Há cinco anos, um buraco na pele tirou o sono do corretor de imóveis José Ives. Mesmo depois de procurar um dermatologista, o problema continuava. Foram oito meses fazendo exames, até descobrir que se tratava de tuberculose cutânea, um tipo raro da doença. Eu gosto de contar essa minha história porque é conhecimento. Vai que amanhã qualquer pessoa aparece, como apareceu no meu caso, uma lesão na pele, ela vai procurar um dermatologista e outra opção. E não fazer como eu fiz, porque eu falei só o dermatologista. É pele, cutia e dermatologista. Uma vez que o indivíduo sadio respira o bacilo, esse bacilo vai para o pulmão e depois do pulmão ele pode se disseminar pela corrente sanguínea para qualquer outro órgão. Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico correto e de se completar o tratamento até o fim, o Ministério da Saúde lançou a campanha Todos Juntos contra a Tuberculose. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a Tuberculose. O tratamento é importantíssimo ser levado até o fim. Se o paciente desiste no meio do caminho do tratamento, o bacilo que ele tem pode se tornar resistente. E aí o tratamento é muito mais longo e muito mais complicado, porque são muito mais drogas. O Brasil conseguiu atingir as metas dos objetivos do milênio estabelecidas pela ONU de combate à tuberculose antes do prazo previsto. E em 2015 aderiu ao compromisso de redução de 95% das mortes e 90% na incidência da doença até 2035. A tuberculose foi a doença infecciosa que mais causou mortes em todo o mundo em 2015. Por isso, este médico alerta para que as pessoas com sintomas da doença procurem uma unidade de saúde o mais rápido possível. Se tosse por mais de duas semanas, deve procurar assistência médica. Existe já uma estrutura no serviço público que ajuda a pessoa a ter o diagnóstico precoce da doença.